Você conhece o Pilates, uma atividade física composta por alongamentos e movimentos leves que promete revigorar a saúde do corpo. Todo mundo sabe que a prática de exercícios físicos é muito importante para a saúde. No entanto, nem todas as pessoas gostam ou podem fazer corridas, caminhadas ou musculação. E para essas pessoas existe uma alternativa, o Pilates. Alongar o corpo, acabar com as dores crônicas, relaxar a mente e renovar a saúde. Esses são os principais objetivos do Pilates, o método de condicionamento físico e mental criado no período da Segunda Guerra Mundial pelo alemão Joseph Pilates. Pilates é um método de atividade física que a gente usa para ganho de flexibilidade, alongamento, fortalecimento muscular. Mesmo com uma sequência de exercícios aparentemente suaves, os movimentos realizados no Pilates proporcionam alongamento e fortificação do corpo. Além disso, o Pilates é capaz de melhorar a respiração, a coordenação motora e a articulação. Como se não bastasse, poucos minutos de exercício são o suficiente para diminuir o estresse e proporcionar relaxamento. A gente planeja a aula com exercícios leves, onde a gente tem sempre no plano de aula um exercício que vai mobilizar a coluna, um exercício que vai trabalhar a extensão de coluna, que vai manter o alongamento e um de força muscular, tanto de membro superior quanto de membro inferior. O Pilates pode ser praticado sem limitações, em todas as idades e condições físicas. E para quem pensa que o exercício é coisa de mulher ou terceira idade, Bruno, de 25 anos, prova totalmente o contrário. Olha, para mim o Pilates hoje é um estilo de vida, porque eu consigo, por mais que tenha correria do dia a dia, eu ainda hoje tenho a obrigação pessoal de dizer, não, eu tenho que estar hoje aqui de manhã fazendo meu Pilates, porque eu preciso do meu alongamento, eu preciso do meu resto da minha semana, eu preciso desse Pilates para a minha vida. Então, ele é, para mim, algo que faz parte da minha vida e eu vou levar ele comigo até o final. Há quase um ano, o Bruno observou grandes melhoras na saúde, desde a respiração até as dores no joelho, que foram praticamente extintas. Olha, mais ou menos com uns dois meses eu comecei a sentir que a minha respiração melhorou bastante, o meu alongamento estava bem melhor e eu senti que eu tinha mais fôlego, mais vontade de fazer as coisas diariamente. Então, o Pilates trouxe vários benefícios para mim, vários mesmo. Bruno indica o Pilates para qualquer pessoa. Prestando atenção na escolha do local e se dedicando à prática, não é difícil deixar as dores no passado e relaxar. Para todo mundo que quiser participar, eu indico 100%. Obrigada.